Olá, minhas divas e divos do Axé, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de Tatá Loparga. Como é que vocês estão, meus amores? Hoje eu vou fazer um vídeo super diferente, hiper mega diferente, que eu não sei nem como é que vai sair esse vídeo. Como vocês viram aí no título, 20 coisas que a Tatá falaria pra Tatazinha. O que eu falaria pra mim, olhando pra mim, se eu me visse criança? Alguma coisa assim, a sugestão de uma seguidora que, desculpa, não salvei o seu nome, não printei, se eu printei, eu não sei onde eu coloquei, mas eu achei interessante que eu anotei tudo, que eu fui resgatando lá na minha mente, e a grande maioria das coisas que eu puxei ali, de fato, eu gostaria de ter ouvido quando eu era criança. Solta esse vídeo. Tatazinha, meu anjo, deixa eu te contar uma coisa. Não existe padrão de felicidade. Você pode ser feliz do jeito que você quiser ser. O importante é você ficar bem com você mesma, tá bom? Sabe esse negócio de religião que as pessoas falam? Então, sua amiguinha não é católica? A outra não vai na igreja evangélica? A outra vai no centro espírita? Então, existem vários tipos de religião e você tem que aprender a respeitar cada uma com as suas diferenças. E eu deixo você conhecer todas elas, para que você um dia escolha qual delas você vai se sentir melhor, mais confortável, você tem esse direito de escolher a sua própria fé. Tá, Tatazinha, meu anjo, deixa eu te contar, você pode bem comer doce de São Cosme e Damião? Não tem problema nenhum, viu? Não é do diabo não, meu bem. Outra coisa, sabe essa história de família tradicional? Já ouviu falar o que que é isso? Mamãe, papai, filhinho? Então, nem sempre você vai conhecer a sua coleguinha que tem uma mamãe e um papai. Existem amiguinhas e amiguinhos que tem mamãe com mamãe, papai com papai. Existem amiguinhas que você vai conhecer ou você já conhece na sua escola, que pode ser criada pela vovó e chamar a vovó de mãe, entendeu? E isso não deixa de ser família, também é família. Existem vários tipos de família. Tatazinha, meu anjo, vou te cuidar a hora que você precisar de mim. Você pode contar comigo que eu vou te proteger em qualquer situação que você precisar de mim, viu? Homens, vou te contar uma coisa. Quando você crescer, você vai começar a namorar. E olha, não acredite nos homens, viu? A grande maioria deles mentem pra você. Aí você finge que acredita. Entendeu? Mais ou menos isso. Depois você vai entender melhor. Sabe aquela história da cegonha que eu te contei? Então, não existe cegonha nenhuma. Mas aí quando você crescer, eu vou te explicar melhor como é que acontece, entendeu? Porque na verdade, existe uma forma aí, sabe? Do homem e da mulher copularem, né? Que um dia você vai entender melhor que aí nasce a criança. Por isso que a moça, a mãe fica com o barrigão, nasce a criança. Mas não é a cegonha que traz, não, tá? Mas lá na frente, deixa pra gente conversar isso depois, quando você crescer. Pode ser? Tatazinha, deixa eu te contar uma coisa. Você é linda de qualquer jeito. Você pode pintar seu cabelo de louro quando você ficar um pouco maiorzinha. Você pode pintar seu cabelo de preto. Você pode botar cabelo assim, ó. Do jeito que você achar melhor. O importante é você se sentir linda, né? Porque você se sente linda de dentro pra fora, sabia? Então, não deixa que as pessoas falem pra você que você não tá bonita. Que seu corpo não é bonito. Você tem que se sentir linda porque você é linda. De verdade. Deixa eu te contar uma coisa. Você pode conquistar qualquer sonho que você quiser. Basta você acreditar, basta você lutar. É. Tem muitos sonhos que você pode conquistar. E quais são seus sonhos? Eu gostaria de ouvir os seus sonhos. Ah, sabe o avião que passou no outro dia e você me perguntou do avião? Se um dia você pode viajar de avião? É claro que você pode viajar de avião. Quando você crescer, você vai trabalhar, você vai juntar dinheiro e você vai conseguir pagar as suas viagens com o seu próprio trabalho. Porque no trabalho você vai ganhar dinheiro e você vai poder voar pra vários lugares. Acredita nisso, viu? Assim como eu falei pra você que as suas amiguinhas podem ter famílias diferentes, né? De mamãe com mamãe, papai com papai, mamãe com papai, ou criada pela avó, criada pela vizinha. Você também pode encontrar na rua ou em qualquer festa que você for convidada, você pode encontrar casais diferentes, né? Não existe só namoradinho de menina com menino. Existe namoradinha com namoradinha, namoradinho com namoradinho. E aí você não precisa ficar olhando como se fosse uma coisa, ó, que diferente, entendeu? Porque o que importa é o amor de verdade. E você também vai ter direito de fazer as suas escolhas quando você crescer. Entendeu? Você sinta vontade pra isso. Tatazinha, meu anjo, eu vejo você sempre brincando de boneca. Né? Mas é um instinto que toda criança tem de brincar de boneca. Mas deixa eu te contar uma coisa. Quando você crescer, ficar adulta, você não tem obrigação nenhuma de ser mãe. Porque a sociedade vai te cobrar a ser mãe, de que você tem que ter filhos, de que você tem que casar. Você não precisa cumprir essas regras pra você ser feliz. Lembra que eu comecei falando isso com você? Então, se você escolher não ser mãe, tá tudo bem. Se você escolher não casar, tudo bem. Seja sempre quem você quiser ser, tá bom? Não esquece disso, hein? Ai, deixa eu te falar uma coisa. Você tem dois lápis, não tem? Que eu vi no outro dia no seu estojo. Então, vou te falar uma coisa. Se você perceber que a sua coleguinha na escola não tem um lápis, dá pra ela de presente. Mas não precisa mostrar pros outros coleguinhas, não. Fala assim, eu tô te dando de presente. Só porque eu quero. Porque você merece, você é uma boa pessoa. Faz ela se sentir feliz, porque às vezes ela não tem dinheiro, né? Às vezes a mamãe dela, o papai dela não tem condições de comprar. Então, se você tiver sobrando um lanche, ou uma lapiseira, ou uma caneta, e você perceber que seu coleguinha não tem, você dá de presente, tá bom? Seja humilde, de coração. Mas não precisa mostrar pras pessoas, não. É só entre você e seu coleguinha, tá bom? Deixa eu te contar uma coisa. Agora você vai ficar assim, de boca aberta. Nem todo mundo que sorri pra você é boa pessoa, viu? Então, cuidado. Tem gente que tá sorrindo pra você, tem muita gente que se faz de boazinha, diz que é sua amiga, tá rindo, rir daqui, rir de lá. Mas nem sempre essa pessoa tem um coração bom, tá? Guarda isso, que um dia lá na frente você vai entender melhor. Ai, deixa eu te falar mais uma coisinha. Amizades. Eu sei que você tem um monte de coleguinha. Mas, amizades na vida vão e vêm. Sabe o que significa isso? Amadurecimento, aprendizado. Então, não crie tantas expectativas nas suas amizades. Porque a sua amiga hoje pode ser sua amiga. Amanhã ela pode deixar de ser. E aí você tira um aprendizado do tempo que você conviveu com ela. Mas aí você não guarda pro coração, não. Porque tudo tem um motivo. E às vezes a gente nem entende, viu? Só vai entender lá na frente, tá? Mais uma coisinha que eu tenho pra te falar. Ame e respeite a natureza. Tanto os animais quanto a natureza. Não suje a natureza. Não joga lixo. Sabe? Tudo que você possa prejudicar. Não pisa na plantinha. Não estraga o jardim. Quando você vê um animalzinho na rua abandonado. Se você não puder trazer ele pra casa, bota um potinho de água. Leva uma ração. Ajuda os seus amiguinhos também a terem esse tipo de consciência. Tá? Tudo é criação divina. E a gente deve valorizar. Às vezes o animal é melhor do que muito ser humano. Ah, deixa esse assunto pra lá. Ai, tatazinha do meu coração. Uma coisa que eu preciso falar com você. Você vai lembrar isso pro resto da sua vida. Seja sempre uma mulher independente. Sabe o que é independência? Trabalhe. Estude. Conquiste o seu dinheiro. Guarde o seu dinheiro. Compre o seu carro com o seu dinheiro. Compre as suas roupas com o seu dinheiro. Nunca crie expectativa de casar com um homem pra que ele pague as coisas pra você. Porque um dia ele vai jogar na sua cara. Sabe? Isso você vai pagar um preço muito alto de ficar dependente de um homem. Então, estude. Trabalhe pra ter um bom emprego. E que você possa fazer um monte de viagem. Comprar várias roupas. Ajudar as pessoas que precisam. E aí o dinheiro é seu. Aí você vai fazer o que você bem quiser. Porque você vai ser independente. Eu já te falei isso. Mas eu vou repetir. Pra fixar bem na sua cabeça. Existem pessoas boas no mundo. Tá? Isso daí eu não vou negar. Existem pessoas boas no mundo sim. Mas um dia ela vai te decepcionar. Do jeito dela, né? Porque a gente cria expectativa no outro. Às vezes da forma que a gente imagina que o outro deveria ser com a gente. Deu pra entender? Não entendeu não? Lá na frente você vai entender isso. Tá? Ah, já estamos acabando a nossa conversa. Mas eu não poderia deixar de te falar sobre novas culturas, outros países bem distantes que você ainda não conhece. E eu tenho certeza que um dia você vai ter oportunidade de conhecer. Não deixe de conhecer outras culturas, tá, tatazinha? Você vai se sentir muito confortável de saber que existem pessoas diferentes, que vivem de forma diferente, falam a linguagem diferente do que você fala. Então é muito importante também que você aprenda novos idiomas. Pelo menos mais dois ou três. O inglês é universal. Então se você chegar na Índia, no Egito, você vai conseguir se comunicar com as pessoas. Porque lá ninguém fala português não, tá? Pensa nisso. Tatazinha, meu anjo, pra finalizar nossa conversa muito importante de hoje, deixa eu te contar uma coisa. Por mais que as pessoas te decepcionem, sejam ingratas com você, não sejam recíprocas, né? Naquilo que você se doar pra elas. Nunca deixe de plantar o bem. Nunca perca a sua essência. Seja sempre uma pessoa do bem, de dentro pra fora. Tá bom? Não muda a sua essência não, pelas decepções que você vai passar na vida. E serão muitas. Porque todos passam por decepções na vida, tá bom? Nunca perca a sua essência. Nunca perca a sua essência. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto